Vamos imaginar um cenário relativamente simples. Temos uma aplicação com um pequeno formulário que contém checkboxes e radio buttons. No caso concreto desta aplicação, o que acontece é que nós podemos definir, quando estamos a construí-la, qual vai ser a propriedade de cada um desses elementos. Se eles vão estar com o check ou se vão estar sem check. Acontece que quando nós encerramos a aplicação, mesmo que tenhamos feito algumas alterações no check e un-check de cada um desses objetos, a aplicação vai carregar novamente com aquelas propriedades que nós definimos quando a construímos. Ora, o desafio que eu quero aqui lançar é diferente. Criar um mecanismo automático que permita que, sempre que eu faça uma alteração numa checkbox ou num radio button, essa informação fique guardada no computador, para que da próxima vez que a minha aplicação seja executada, ela possa recuperar o estado em que ficaram esses objetos. Vamos ao exemplo. Neste caso, eu tenho um formulário que é constituído por três checkboxes e três radio buttons. Basicamente, qual é a diferença entre estes conjuntos de objetos? No caso das checkboxes, nós podemos, por exemplo, ativar todas as checkboxes ou nenhuma. No caso dos radio buttons, eles vão alternando o seu estado entre si. Agora, o que se pretende é que, sempre que eu faço alterações, como é o caso agora, disto que eu aqui fiz, isto é, selecionei todas as checkboxes, que não é o comportamento de origem, o comportamento de origem seria este, que aqui está, eu vou selecionar todas as checkboxes e vou colocar ali a opção no radio button 3. Quando eu agora fechar a minha aplicação e voltar a executá-la, o que vai acontecer é que eu vou ter novamente os valores como eles estavam quando eu fechei a aplicação. Fica aqui então o desafio, é a altura de parar o vídeo, tentar construir um sistema que de forma automática registre estes elementos e depois, obviamente, regressar para ver a solução que eu tenho para mostrar. Vamos então aqui criar o nosso projeto com a solução. Pile New Project. Vamos lhe chamar o desafio 39. 10.39 E o nosso formulário vai ser extraordinariamente simples. Nós vamos colocar aqui combo box, ou melhor, neste caso, peço desculpa, uma checkbox, assim aqui é. Vamos colocar também radio button. Não vamos estar muito preocupados com os nomes. O que nós vamos fazer agora, ou melhor, com os textos, com os nomes vamos ficar preocupados, sim. Mas vamos fazer desta forma. Eu vou copiar e colar aqui, simplesmente para ter três elementos. Vamos colocar aqui o radio buttons. Não interessa como eu estava a referir a questão dos textos. Vai interessar aqui, de certa forma, não era obrigatório que o fizéssemos, nos vai interessar aqui que nós coloquemos agora aqui a check 1. Vamos colocar check 2. E check 3. O sistema iria funcionar exatamente da mesma forma. Por isso, vamos deixar ficar os radio buttons, o 1, o 2 e o 3, para vocês perceberem que, alterando ou não alterando os textos, ou os nomes, neste caso, dos objetos, nós vamos ter o mesmo resultado. O que é importante, obviamente, é percebermos que cada um destes objetos tem que ter um nome distinto. E isso é obrigatório. Não podemos ter duas checkbox com o mesmo nome. Por isso, simplesmente, origina um erro. Agora, o que vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos checar ali a primeira, e portanto, vamos alterar aqui o checked para true, e aqui também o radio button para checked igual a true. Como vocês podem observar, existe aqui uma propriedade que é igual nos dois tipos de objetos, que é a propriedade checked. Ora, o que nós queremos agora fazer é um mecanismo automático que guarde o estado de cada um destes objetos sempre que eu faço um clique ou que faça uma alteração, isto é, check ou unchecked. Então, o que nós vamos fazer é algo muito interessante. Nós vamos guardar essas informações num ficheiro de texto, vamos guardá-lo dentro da pasta dos nossos documentos, que é uma pasta onde nós podemos guardar ficheiros sem qualquer compromisso em termos de administrador, etc. E, portanto, podemos guardar lá dentro com imensa facilidade. E esse registro vai sendo feito sempre que nós alteramos o estado destes elementos. Para isso, nós vamos agrupar todos estes elementos de forma a que eles tenham todos o mesmo evento. Então, para isso, nós vamos selecionar todos os objetos. E o que vamos fazer é, aqui, na parte dos eventos, procurar um evento que é o checkedChanged. E no checkedChanged, o que é que nós vamos querer fazer? Gravar o tal ficheiro. Portanto, nós vamos querer salvar o estado. Salvar o estado de cada um destes objetos. E reparem que estão todos os objetos selecionados, eu coloquei ali salvar o estado. Quando eu pressionar a tecla Return, o Visual Studio Community, peço desculpa, vai-me criar, então, o evento que fica imediatamente associado a todos aqueles elementos, ok? Ora, o que é que eu vou colocar aqui dentro? Em primeiro lugar, eu vou definir o ficheiro de dados. Onde vai ser guardado o ficheiro de dados? Bom, para eu poder utilizar o sistema de gravação de ficheiros, eu vou ter que incluir aqui um namespace designado por system.inout. Ok? Então, vamos colocar agora aqui o seguinte. Vamos definir um ficheiro. String ficheiro. Vai ser igual a quê? Nós queremos que ele fique guardado na pasta dos documentos e com um determinado nome, que nós vamos chamar de app.txt. .txt. Podem-lhe dar o nome que quiserem, ok? Então, nós vamos procurar qual é a pasta dos nossos documentos. E, para isso, uma vez que a pasta dos documentos pode variar de computador para computador, nós podemos recorrer ao environment.getFolderPath e neste elemento aqui, eu vou agora arranjar aqui um pouquinho mais de espaço. O que nós vamos colocar é o seguinte. Este GetFolderPath vai buscar a informação de uma pasta, mas temos a possibilidade de ir buscar pastas especiais. e das pastas especiais, o environment.specialFolder, nós temos uma lista, nomeadamente uma que é o myDocuments. E ele vai buscar a pasta dos meus documentos, neste caso, os documentos do utilizador que estiver a usar a aplicação. De seguida, nós vamos concatenar isto com uma barra app.txt. Porquê que eu coloquei ali o símbolo do hat? Porém, simplesmente para não ter que usar aqui caracteres de escape. Isto é o equivalente a termos, por exemplo, isto, ok? Mas eu prefiro usar desta forma para não ter ali muitos caracteres de escape, principalmente quando o caminho fica muito longo. Depois de nós termos definido qual é o caminho do fecheiro, nós vamos usar o StreamWriter. E o StreamWriter vai ser, então, a classe que nós vamos usar para gravar um fecheiro. Então vamos chamar File, é igual a NewStreamWriter. E esta StreamWriter vai conter aqui a pad, neste caso é o fecheiro. De seguida, vai-nos perguntar aqui, por exemplo, se nós queremos acrescentar dados gravados neste fecheiro, ou se queremos gravar sempre o fecheiro de novo. Nós queremos gravar o fecheiro sempre de novo. Então, por isso, nós vamos definir que append, que significa anexar ou juntar, nós vamos dizer que o append vai ser igual a false. Então, sempre que o fecheiro for criado ou ser executado aqui, ele vai apagar tudo o que lá estava e recriar de novo. E, a seguir, vamos colocar o encoding.default. Ok? Para não nos esquecermos que devemos libertar sempre recursos, vamos colocar aqui o FileDispose, depois de fazermos todas as operações que queremos fazer aqui. Ora, quais são as operações que nós vamos aqui querer fazer? Nós vamos querer correr todos os controles que existem no formulário, e depois detectar se eles são checkbox ou radiobutton. E, no caso de serem checkbox ou radiobutton, vamos querer verificar se eles estão checados ou não. E, se eles estiverem checados, nós vamos guardar o nome deles. Bom, isto parece tudo muito estranho, mas eu vou mostrar aqui na prática como fazer. Então, vamos fazer um ciclo for each. E, neste ciclo for each, o que nós vamos à procura é de um objeto do tipo control. Vamos lhe chamar C. E, em que coleção é que este objeto vai estar? No this.controls. O this.controls vai ser a coleção que vai conter todos estes elementos que aqui estão, incluindo, se nós tivéssemos aqui, os botões, as textboxes, os labels, etc. Neste caso não temos, mas não é importante. Ao fazermos esta iteração, nós agora vamos perguntar ao sistema se o controle que ele encontrou é do tipo checkbox ou do tipo radiobutton. Vamos começar pela checkbox, porque depois vamos copiar e colar código. Então, nós vamos perguntar, if C is checked box, se o C é uma checked box, o que vai acontecer a seguir? Ele vai fazer uma outra pergunta, ok? É uma checked box. Mas será que esta checked box está com o checked? Isto é, está com o visto? Então, if... E agora reparem o que vai acontecer aqui. Eu vou abrir novos parênteses. C is checked box. E agora sim, ponto, checked. Isto é, eu estou a dizer, ok, se o C, sendo uma checked box, está checado, então o que é que eu vou dizer? Vou dizer ao fecheiro, file, ponto, write line. E no write line eu vou dizer, ok, vai escrever o quê? O que é que vai escrever no fecheiro? Ele vai escrever uma coisa muito importante. O this.name. E o que é que é o this.name? É o nome do nosso formulário. E vamos ligar aqui, com um underscore, vamos ligar também o C.name. Ora, o que é que isto vai permitir guardar no fecheiro? Vai guardar no fecheiro não só o nome do formulário, acrescido do nome do objeto que estamos a verificar e que já verificámos que está checado. Então, em resultado disto, o que é que vai acontecer? Se nós tivermos uma aplicação com vários formulários diferentes, obviamente que cada registro vai ter um nome diferente, ok? Porque se nós fôssemos a colocar apenas o nome da nossa checkbox, poderia acontecer que tivéssemos uma checkbox com o mesmo nome em dois formulários distintos, o que é perfeitamente normal. Assim, desta forma, nós estamos a transformar os registros todos de forma desigual, ok? Cada checkbox, cada radio button tem um nome específico. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos copiar este código todo e vamos fazer a mesma coisa, mas neste caso para o radio button. Vamos alterar aqui para o radio button. Ele também tem o checked. Está tudo feito aqui neste caso, ok? Então nós já temos aqui um mecanismo que nos permite percorrer todos os controles e sempre que existir uma alteração de estado num dos objetos, seja checkbox ou radio button, automaticamente este código é executado, o fecheiro é reescrito, são analisados os estados dos vários objetos e só são guardados nesse fecheiro, o fecheiro app.text, que está aqui, só são guardados os nomes dos objetos que têm a check. Os outros que não têm, não necessitamos de os guardar. Essa é uma forma de nós podermos perceber que, quando formos carregar o fecheiro, aqueles nomes que lá estiverem é para colocar uma check e os restantes ficam sem check. Muito bem, posto isto, o que é que nós agora vamos fazer? Vamos exatamente criar o mesmo mecanismo, só que neste caso para carregar as informações a partir do fecheiro. Então vamos aqui primeiro executar a nossa aplicação e ver o que é que acontece. Eu vou colocar aqui ao centro, ok, vamos aqui colocar center screen, e vou aqui mostrar o que se passa aqui neste momento com a data de modificação, o que se passa neste momento dentro da minha pasta dos documentos. Rigorosamente nada aqui no topo, o fecheiro mais recente que eu tenho é o bdtestes.stf, seja lá o que isso for, não interessa. Agora reparem nesta circunstância, eu vou executar o código, ok, está aqui então o meu formulário, eu vou fazer aqui duas alterações, por exemplo. Reparem o que é que já aconteceu na minha pasta. Eu vou agora refrescar aqui, e tenho ali já o app.txt. Se eu abrir aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui, vamos tentar abrir aqui de uma forma, ok, para vocês poderem perceber de que é que estamos a falar. Este é o app.txt, e ele já lá tem o nome dos objetos, que têm uma check, ok, tem o check 3, o check 2, o check 1 e o radio button 1. Vamos conferir para ver se é isso que acontece, ok, vamos regressar aqui à nossa aplicação e cá está, os quatro elementos, ok, não interessa sequer a ordem pela qual eles foram guardados no nosso fecheiro. Muito bem, posto isto, vamos regressar ao código, e agora nós queremos que quando a aplicação seja executada, ela vá carregar o estado dos objetos. Então, neste caso, nós vamos colocar aqui, vamos usar aqui já o código que já está feito. Neste caso, vamos aproveitar aqui para definir o fecheiro, ok. Até vamos fazer aqui de uma forma mais interessante, que é carrega-estado. E este carrega-estado é algo que ainda não existe, nós vamos criar aqui, private, void, carrega-estado, ok. Vamos colocar aqui então o fecheiro, temos o fecheiro definido, vamos ter depois o file.dispose, ou neste caso, já vamos ter o file.dispose, eu peço desculpa aqui, vamos ter ainda o streamreader, streamreader, agora neste caso nós vamos ler, ok, streamreader.file é igual a new streamreader, e o que nós vamos fazer agora aqui é colocar o fecheiro, e vamos colocar o encoding.default. Vamos colocar o file.dispose para deitar fora o fecheiro quando ele já não for necessário, e agora aqui dentro nós vamos então percorrer os dados que estão guardados no nosso fecheiro. Mas vamos fazer isto em duas fases. O que nós vamos fazer é criar uma lista do tipo string, vamos-lhe chamar controlos, é igual a new list de string. O que nós vamos carregar para aqui é cada uma, cada um dos fecheiros, ou melhor, cada uma das linhas, peço desculpa, cada uma das linhas que está guardada naquele fecheiro do app.txt. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, while, enquanto file.endofstring, isto é, enquanto não chegarmos ao fim do fecheiro, o que vai acontecer então é o carregamento para a nossa lista de controles, cada uma das linhas. Então, controlos.head, file.readline. E desta forma nós estamos a carregar para esta lista que aqui está, cada uma das linhas que está dentro do fecheiro. O que é que nós vamos fazer a seguir? Bom, já fizemos o file.dispose, não necessitamos mais dele, vamos verificar o estado dos objetos. Ok? Como é que nós vamos fazer essa verificação? Vamos verificar através daquilo que existe dentro da nossa lista de controles. Mas nós não vamos fazer uma interação pela lista de controles, vamos fazer uma interação por todos os controles que nós temos no formular. Foi o que aconteceu aqui. Então nós vamos colocar aqui um for each, vamos colocar aqui control, vamos lhe chamar c, e vamos colocar aqui this.controls. Então já estamos aqui a percorrer novamente outra vez os nossos controles todos. O que é que nós vamos aproveitar para fazer? Vamos aproveitar para fazer um if, c is a checkbox, vamos colocar aqui if, c is a checkbox, e há aqui qualquer coisa que não está a funcionar neste momento. Ok? Vamos já tentar perceber o porquê. Ok? Is a checkbox. Ok? Agora sim, se o c é uma checkbox, o que é que ele vai fazer? Em primeiro lugar, por defeito, ele vai, iria colocá-lo inativo. Ok? Neste caso, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos perguntar se existe dentro da nossa coleção alguma informação sobre esse fecheiro ou não. Ok? Ou melhor, sobre esse objeto, por assim dizer. Então nós vamos dizer o seguinte, if, neste caso, controls, vamos colocar aqui if, controls, que é a nossa coleção que ali está, as nossas linhas todas, if controls.contains, isto é, se existe dentro da nossa coleção o quê? O texto que define o nosso objeto, que é this.name, mais o underscore e o c.name. Ok? O c.name é o nome do objeto dentro do nosso formulário e o this.name é o nome do nosso formulário. E foi isto que nós guardámos dentro do fecheiro. Agora estamos a perguntar se dentro do fecheiro, dos dados que foram carregados, se veio alguma coisa com este nome. Se veio, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, muito simples. C as checkbox.checked é igual a true. Ok? Caso contrário, else, vamos copiar e vamos colocar aqui que o c.checked é igual a false. Porque se ele não existe no fecheiro, o que vai acontecer é que ele não pode estar ativo. Mesmo que eu tenha definido como uma propriedade estática quando eu construí a minha aplicação. O que eu vou fazer agora é simplesmente copiar tudo isto e perguntar ao sistema se estamos na presença não de uma checkbox, mas de um radio button. Então vamos colocar radio button. Ok? Vamos copiar e colar, copiar e colar e está feito. Ok? Vamos testar então finalmente o nosso sistema. Vamos aqui executar. Ok? Reparem que nós temos neste momento e porque o sistema já foi ler o fecheiro, temos aqui as três checkboxes. Vamos testar para ver se só com radio button. Ok? Vou aqui parar a minha aplicação ou fechar aqui. Não temos nada mais selecionado a não ser o radio button 3. Vamos aqui executar e reparem o que é que acontece. Cá está o radio button 3. Vamos aqui colocar a checkbox 2, fechar, executar a aplicação e temos a checkbox 2. E esta é uma das possíveis formas para resolver este desafio. vamos lá. E aí,